Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player, no vídeo de hoje Vou fazer mais uma gameplay aqui pra vocês, o nome do jogo é Marcian Panic Então se você curte esse pool de conteúdo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever e ativar os sininhos, beleza? Vou iniciar o game aqui pra vocês A Funbox e a Queimália me forneceram a chave, eu agradeço muito O jogo ainda vai lançar, vai lançar pra algumas plataformas, vou deixar aí na descrição caso vocês quiserem ver, tá bom? É da mesma produtora que fez o jogo de carrinho que eu postei pra vocês de corrida lá no Switch There is other intelligence out there, in the darkness They have visited us before They have power beyond our imagination And they like our cows Então tá aí o game Martian Panic É um jogo Run and Gun Ó, galeria Eu vou aqui na galeria 3D Art Só mostra 1 porque eu não liberei, tá? Esses são os videozinhos do Da história Opções é linguagem Vou pôr aqui 1 Beleza Tem esses personagens, caso vocês queiram escolher, tá? Então, o Bob O Sr. Pertson Judge, Jib Marcha alguma coisa Eu vou com o Bob Aqui mostra as telas Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 telas Caso vocês queiram ver eu trazendo um live desse jogo Comenta aí embaixo, tá? Então, como eu disse É um jogo de Run and Gun É aquele jogo de tiro Que você vai com o mouse Geralmente tinha muito desse jogo no Nintendo Wii Kit Move Lá do PS3 Aqui tá mostrando como faz pra atirar, tá ligado? Então, ó Trocar arma Atirar Carregar Vou dar um Continue Vai continuar uma historinha aí Eu já até joguei um pouquinho do jogo Pra ver qual que era, tá? Mas tá aí Fazer uma gameplay aqui pra vocês Se vocês quiserem Eu faço um review, tá bom? E eu quero agradecer a A Pumbox E a K-Marie Por fornecer a chave Antes do lançamento Então os marcianos Invade o bagulho E você vai lá Proteger O pessoal Nós vamos ao 1031 Em progresso At the Good Fun Diner Nós temos um lugar A Pumbox A Pumbox Os marcianos Vem ir embora Dá um tiro no óculos Não tem nada no baúzinho Mano, o jogo é bonito Não é feio não O estilo do jogo Até que é bom Não é ruim Então você usa o mouse Botão direito pra atirar Ou esquerdo pra atirar Direito pra trocar de arma R pra carregar Não, o jogo é legalzinho Gosto assim Ah, tô indo bem, mano Até Ih, tá carregando logo agora Quase matei a mulher Me deu uma arma nova De laser Morri Player Vou Terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Pra mim o volume Tá alto Eu não sei pra vocês Como vai tá Tá Mas Esse foi o game Espero que vocês tenham gostado Caso vocês querem que eu traga o live desse jogo Comenta aí embaixo Provavelmente eu tento trazer um review Tá bom E é isso aí, mano André aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Tamo junto Fui Tchau